Música Meu nome é Rafael Alonso, eu sou de Niterói, Rio de Janeiro E bom, basicamente, meu trabalho, ele negocia, propõe negociações entre a pintura abstrata e o cotidiano A pintura abstrata e uma espécie de anotação do meu dia a dia Eu caí um pouco de paraquedas, assim, o que significa essa escolha, como é que você faz essa escolha, você é artista Desenhava, enfim, tinha alguma relação com visualidade Em algum momento eu abri o caderno de vestibular e, opa, existe uma faculdade de pintura Então talvez eu possa sobreviver com isso, né? Depois eu descobri que não, mas mentira Eu acho que tem uma coisa muito geracional, assim Eu tive bons parceiros, sabe? Com os quais eu travei diálogos fundamentais para que eu decidisse mesmo seguir uma carreira profissional de artista Muito mais do que, sei lá, algum livro de história da arte, alguma coisa assim Mas, de maneira geral, o que acontece com os meus trabalhos ou o que acontece comigo É, sei lá, é uma espécie de encantamento do mundo, assim, encantamento pelo mundo, né? É uma espécie de andar pela cidade anotando coisas E a minha maneira de anotar acaba sendo, acaba, enfim, se plasmando em forma de pintura Ou seja, muitas vezes eu estou andando por um lugar, sei lá, vizinho aqui da minha casa Eu acho um suporte, uma plaquinha de madeira Que, por exemplo, em algum momento foi uma tampa de armário ou, sei lá, um assento de cadeira E aí, de repente, esse assento de cadeira ou tampa de armário vão servir como suporte para uma pintura No fim das contas, essa pintura, ela carrega consigo uma história da cidade E mais do que também uma história da cidade, uma história do meu andar por essa cidade Alguma coisa nesse sentido, assim Então, o trabalho, ele vai se movendo à medida em que eu vou me apaixonando por coisas novas Isso, felizmente, acontece... pode acontecer a toda hora, assim, né? Tchau